Vamos falar de mercado de trabalho agora? Tem vagas de emprego aqui na região. Rodô. Arassatuba tem vagas para operador de produção, mecânico industrial, auxiliar de RH e atendente de lanchonete. O balcão de empregos fica na Avenida Valdemar Alves, número 50. Em Presidente Prudente, as oportunidades são para garçom, açougueiro, costureira e jardineiro. O interessado tem que encaminhar o currículo para o endereço eletrônico, balcão.presidenteprudente.sp.gov.br. Já em Rio Preto tem vagas para atendente, auxiliar de produção, jardineiro e operador de empilhadeira. O interessado tem que se cadastrar no site riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos. Essas são algumas das vagas que nós trazemos aqui na TV, mas no nosso portal de notícias, sbtinterior.com, tem outras vagas para você em várias cidades das regiões de Arassatuba, Prudente e Rio Preto, de outras partes do estado também. Acesse sbtinterior.com barra empregos e também aproveite aquele acesso à plataforma de vagas gratuito, aquele presentão que a gente dá para você que está acompanhando a gente. sbtinterior.com barra empregos. Combinado? sbtinterior.com barra empregos.com 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 barra empregos